Olá pessoas do Mãe de Arredores, eu sou a Nicole e seja-me vindo ao meu canal para mais um episódio do The Medium. Este é o quarto episódio, vire lá! E aqui estamos nós para o terceiro episódio do The Medium. Mais uma daquelas cartas. Estou um capo perdido, já não lembro o que eu tinha que fazer. Ah, era voltar para a Daycare. Este lugar, este é onde começou. Ah, era mais legal! Secau, meu amor! É a sua clima. Você está lá? Néilão. Estou perto de mim? Eu espero que seja, porque eu quero que você se sente... ...everything. Jesus! A enferma... Ela chegou com ela primeiro. Mas... Por que? Ops... Isso é o que eu disse. Eu nunca senti a escuridão assim antes. Essa coisa havia sido lá. Foi onde ela fez a primeira morte. Onde ela gostou da morte. E gostou. Está escondida a catinha. Isso é muito bom. É um jogo de foda. Não é problema a pessoa que fica até para ficar cagada, não é? Acho que não. Ah, nossa. Tudo bom dia, né? Eu tenho que trocar... ...do mesmo. É um jogo de foda. É um jogo de foda. Ok. Então, se não é isto... É aqui. É que se prende uma. É que se prende uma. ... ... ... ... ... ... Posso cortar? Eu recebi um Achievement Phantom. Execute a criatura sem o alertar. É uma referência ao Phantom Band, não entendi? A tradição Captain. Ou a movie star. Eu gosto. Em um filme que você não usa o seu nome real. Sim. Ok. É o nome do nome. Eu estou aqui. O que é isso? Agora, eu vou descobrir como é que eu vou dar aquele sítio. O que é que eu vou dar para nós? Não havia mais sangue nas escadas? Não vai acontecer? O que é que eu vou dar para nós? Não havia mais sangue nas escadas? Não vai acontecer? O que é que eu vou dar para nós? Não haveria de ser escadas. Não. Não haveria de ser escadas. Não haveria de ser escadas. Não vai acontecer. Ok, Mariana. Vamos ver o que a tristeza quer que eu veja. Espero que ela está bem. Eu espero que ela está bem. Eu espero que ela esteja bem. Eu espero que ela esteja bem. Ok, vamos lá Será que o som deste está bom? Deve estar aqui Ai, eu assisti-me um pouco com esta agulha nossa brusca De cores e dezenas Vai, vai Vai, vai Está dividida Da desigualdade Da desigualdade Da desigualdade Desigualdade É como desigualdade Mas mais Uma vez que ela saiu Não conseguimos parar Não são todos eles, Marianne Todos os meus amigos Teus amigos? Eu sou o único que está aqui Está tudo bem, desigualdade Eu estou aqui agora Não, não Isso vai te ajudar também Justo como os outros Eu não deixo que isso te desigualdade Eu prometo Ah Ah Ok Ei Por que não me diga algo sobre isso É... 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 Mas ele era inteligente Talvez ele possa ajudar Ele era inteligente Espera Ele era inteligente Uma coisa ruim Eu me lembro Eu me lembro Ele se tornou Como um pão Ele... Oh... Eu me lembro Marianne Eu não quero ver ele O que? Por que não? O que você lembra? Não Não diga Não diga Não diga ninguém Não diga ninguém Não diga ninguém Não diga ninguém Mas você ainda deve vir comigo Para que eu possa manter você segura Não! Não, Marianne Não diga ninguém Não diga ninguém Não diga ninguém Por que você me levou aqui? O que foi? Foi então que eu percebi Foi algo que ela queria me ver Ok Com os meus próprios Sim, gente Eu acho que é muito importante Temos é que usar O que vocês fizem lá? Tá aí Ok Richard Richard Are you there? Tá aí Que eu vou me lembrar Vou me lembrar para construir Diz? Parece Você acha que ele estaria melhor em uma casa de medicina? O que é com a família dele? Richard não tem nenhuma família. Oh, o pai do meu... É como ele está em algum lugar de outro lado. Nós estávamos perto uma vez, você sabe? Eu quero dizer, não tão perto, mas... Tudo bem, eu vou cuidar dele. Ok, eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar dele. Não é isso o que a tristeza faz? Vai ser... Eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que vai ser. Aquelas portas daquelas... Não sei. Não sei. Não sei. Mas um pouco. Acho que para dar as outras peças a escolher. Ah. 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 O que eu posso jogar com meus amigos, Sr. Richard? Os seus amigos? Oh, Liliane, eu prometi ao seu pai que você vai gastar algum tempo com os outros filhos. Até porque houve uma parte em que ela falava com as coisas. O que é isso? 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 Eu não sei. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Um outro juncione. Talvez ele me show um caminho fora. Juncione. Sim. O que é o meu peço? Será que está aqui? Eu amo esse cara. Me lembra do meu filho. Ou, pelo menos, das boas partes dela. Mas... as boas partes... eles estão quase lá, não é? Você é uma garota muito inteligente. Você sabe isso, não é? Você é especial. Uma voz, é isso? Você sabe. Agora... será que temos aqui a porta final? Não sei. Só a chave. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O que é isso? Aqui pode ser aquela, porque está na tua casa. Provavelmente a lá para te cruzar. Vamos lá, Richard. Você sempre estava lá quando eu precisava. Deixe-me retornar o favor. Eu não sei, Thomas. O que é o meu trabalho? O universo? Richard, eu sei que eles te derrotaram. Eu acho que você finalmente conseguiu cair a gente certa. Estou com nós, o Flamengo. Faça isso para mim. Para eles. Então ele trouxe ele aqui. Eu me pergunto quem ele conheceu. Isso deveria ser todos os pedidos da escola. Onde está a carta? E... Então, é assim que você encontrou ele? Sim, ele estava apenas escondendo lá. Ele... Mr. Echo? Sim, ele era um amigo. Eu apenas... Preciso um momento. Isso não é verdade, Thomas. Você pensou que ele... Descerava isso. Mais nada, então podemos agora voltar à sala do cubo. A gente está aqui. Voltar a virar a sala. Ah... Sauvantação. Ok. Caraca. Vamos para a apertura. Amém. O que é que estou aqui? A gente está aqui no ponto. Ah, não, isso é mesmo a glória. Não é? 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 Bem potente, por sinal. Vamos lá. Hum. Uncle Richard, my arms are getting tired. You've been drawing me for hours. Almost done. You know, Lily, you remind me of someone. A girl I knew when I was very young. Did you love her? Yes. With a young, innocent love, free of the ferocity of adult lives. Hmm. Richard. I'm getting a weird vibe from him. There's grief, sorrow, and something else. So... Wow. Eu encontrei todas as páginas do diário do Richard, não, não é que é tão curto. Acho que é fascinado. Então não sei o que é que vai fazer aqui. O que é que é? Um boneco? O que é que é um boneco? O que é que é um boneco? O que é que é um boneco? O que é um boneco? Eu quero especialmente para você. Um boneco? É maravilhoso. Obrigado, senhor Richard. Aqui, deixa eu... Na outra parte, por que você não faz isso mesmo? O que era? O que era? É como que algo... Achei que dentro da casa... Oi... Como é que... Como é que... Ai, ai, é isto O laço Não! Eu não quero dizer... Oh Deus O que eu fiz? O que eu fiz? O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que? O que você fez? O que você fez? Eu vou apanhar o casal se não vão uma cadeira de rodas aparecer aqui sozinha ou nada Nunca vão se não Nunca vão se não Entra, olha Explemento O que está lá? Que estaban lá? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu pensei que eu pudesse proteger ela, idiota! O que você acha? O que você acha? O que você acha? Hmm... O que você acha? O que você acha? Sim, eu sei. Não, eu preciso ser certeza. Tem que haver algo aqui. Você quer o que? O que você acha? 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 Vamos, vamos! Sim... Eu posso sentir isso. É por aqui. O que você acha? 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 Eu deveria saber melhor do que ouvir você. Espera! O que? O que? Onde... O que? O que? O que? O que? O que é isso? Ok Ok O que? Você está construindo tensão? Pegue a coisa! Você está escutando! Ok Ok Não, não, não Page After page It's like he's obsessed What has he done? What have I done? Have you grown to have known? I let him into my home No, it was like a father to me I couldn't do this to her Fucking bastard Who could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves Keep it together Think What do we do now? We wait And when he comes back Oh, just Whoa, whoa, whoa Easy, Tiger Remember what's at stake here Just let me do What I do You better do it fast Because if you don't I will Kill him Whoa Whoa Thomas I Wasn't expecting you Is everything alright My friend Did you do it Friend Did I What? My daughter My 13 year old daughter I entrusted her to you Thomas Did you do it I I don't I don't I found the sketchbook Forced myself to look through it Cover to cover Every single fucking page Tell me I didn't know her to Richard Thomas Thomas, please Tell me I'm wrong, Richard Tell me and I'll let you go I It wasn't me Thomas You have to understand There's a sting inside of me Shut up You have to believe me I wanted to die I'll make it quick Thomas I'm so sorry She's my daughter I never wanted any of this You should never have come here But you did Knowing she was here Knowing what she means to me Thomas I swear I'll go away You'll never Wait But you No Let me out Let me out Let me in 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 Ah, This cancer has spread far enough. Time to cut it out. Ah, está lá. Ah, está lá. Eu... ...Made you what you are. Ops, tem que ficar até para trás. Yeah... Precisamente isso. I feel it, Thomas. There's something here. It awoke on that day when she came to it. It took over. Made itself at home. Loss. Hatred. Grief. This place reeks of them. Something terrible happened here. It changed Richard forever. No! What the hell? Leave her alone! This is it. Richard's big ugly secret. The sum of all his demons. To do not know if there is something back. We never know. We never know. There is a blue hair. Big blue. This blue. Well. Beach. You better go and bring it to him. Oops. Tudo bem, eu vou jogar. Para agora. Father, você esqueceu o seu cão. Obrigado, Richard. Você sabe o que? Por que você não mantém? Mas é o seu cão feliz. E agora é o seu. Você vai precisar. Eu vou deixar amanhã. O que? Não! O que? Onde você vai? A armada está indo para o oeste. E eu vou ir com eles. Mas... Não! Eu não quero que você vá. Ai, que até beijos mamães, não? Eu não quero ir em algum lugar. Mas às vezes o que nós queremos não é o que é importante. Você entende? Eu... Quando você vai voltar? Cuidado com a mãe, Richard. Você é o cara do seu casa agora. O que você vai fazer? Eu amo. O que você vai ter o seu deem Você vai se levantar e você vai cair. Esses tentacos estão guardando algo. Precisamos se livrar deles. Eu acho que não... Onde você está? Não sei se não, né? Um segredo qualquer. 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 Ele está com o peito de torto Isto é um labirinto? Ele está com o peito de torto 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 Eu vou tentar trazer mais de amanhã Obrigado, Richard Eu não posso te dizer como isso significa para mim O que você vai? O que você vai? Mas o que é? É algo muito importante Eu prometi que você vai manter a segurança Aqui, filho O que é? Rose? Rose! Pessoas! Over here! There you are! I was afraid you'd get lost in there. Me? I've been waiting here for ages. I was starting to get bored waiting for you. Hey! Hmm. Oi. Hey, you see that? A storm's coming. It's a big one. We should probably go. Same spot tomorrow? I'll be there. Cute, Richard. Real cute. So, where do we go from here? I think he's going to let him go. I think he's going to let him go. He's going to let him go. Very cute. We have to go back to China. We can't go here. Aqui. Ah, lá em cima. Bem, eu tive que... Ei, vem aqui. Eu preciso que você faça algo para mim. Porque eu fiquei... Ah, sim. Real específico. Eu fiquei... Sem... Espaço no PC. O que você quer? Ok. Ok. Real fucking charmer, that one. Ah, você pequena... Eu te ensino um respeito. O que você fez comigo? Seja bem ou eu te encontro de novo. Ungratável, pequena. F***. 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 Vamos ajudar aqui esta. Temos que voltar a fazer as casas para deste labirinto. Tudo bem. F***. 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 Não. Não. Não fui a tempo. F***. NãoCuidou! Não dá-l aberra! Não dá-l aberra! Não dá-l aberra! Não dá-lhe! Não! Não! Fede... É tudo que você pode ter. Você pode ter. Ele está. Ele está. Ele está. Ele está. Este lugar de novo. Mas não ao mesmo tempo. Richard! I'm sorry. Richard, where are you? Hello? Richard, come out! Don't worry. I'll keep you safe. I'll keep you safe. I'll keep you safe. This isn't funny. Richard! Richard! There you are! Oh. Hey. I waited for you. By the maze. I was afraid something happened to you. I'm fine. I feel like being alone. Are you sure you're alright? I said I'm fine! Hey. If something happened, you can tell me. Just let me... Get the hell away from me! Okay, Richard. I get the picture. It doesn't change a goddamn thing. Mommy? What's going on? Shh. Listen to me, Richard. Listen to my every word. Some men will come to our house tonight. But why? What do they want? Shh. It's okay. I told them to come. What the hell is this? No! Stay away from me! Stay back! Get away from me, you bastards! No! No! Let go of me! No, please don't! Let go of me! Let go of me! Let go of me! Let go of me! Is that it? Any son of Poland who collaborates with the oppressor who steals from denounces or otherwise acts against his compatriots? Commits an unforgivable crime against the motherland? It shall be swiftly punished! Couldn't have happened to a nicer guy. Hmm. Rose! Where are you? I'm sorry! I don't want to sit here. I don't want to. I don't want to... I don't want to. Please! I need you! I need to know you're alright! Rose? Não, não, não! Por favor, acorda! acorda! Ela foi embora! Ela foi embora! Ela foi embora! Ela foi embora! Você foi embora! Não! Não! Eu... Eu... E lá vai um! E lá vão dois! Isso é isso! Isso é isso! O que é isso? Não... Você... não... Rose? Isso é você? Não! Meu... Precio... Little... Love! Não, não... Não, não... Ai... Lily? Não, não... Vamos acabar com isso. Isso é incrível, isso é incrível. E aí? Alguém! Por favor, ajuda! Aqui, garoto! Por favor, senhor, eu preciso ajuda. O monstro, ele é por mim! O monstro, você diz? O que parece esse monstro? O que parece? Senhor, não há tempo! Certo, temos que sair daqui! É tudo bem, Richard. Por favor, não faça um minuto para pegar o seu dedo. Eu conheço você, senhor? Você é um dos meus amigos do meu pai? Não, garoto. Não planeja fazer nenhum amigo. Eu estou aqui. apenas para você. O que? Não! Não venha mais perto! Não me engança! Desculpe, garoto. Eu sei que você tentou correr. Para escutar. Pegue suas mãos de mim! Mas enquanto você estiver aqui, o monstro sempre encontrará você. Richard. Foi... Foi... Foi um pouco exagerado na primeira vez. Thomas sendo como eu, mas diferente de alguma forma. Eu acho que não tenho que te dizer. Eu não tenho que te dizer. Eu não tenho que te dizer. Thomas? Quem é que você é? Fique! 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 A chanta do vento. É você. Você é ele. Richard. Eu sou o que tem mais de ele. A dor de dor. A dor de dor. A dor de dor. Tudo por causa dela. Eu sei que você é, Jolie. Você se sentiu. Você se sentiu. Você se sentiu. Como a chanta que morreu por causa da você? A chanta que você se sentiu? Ela veio para mim. Porque ela não tinha mais de onde ir. Ela não tinha mais de onde ir. Ela não tinha mais de longe. Onde você era? Shut up. Deixar de agir como você nunca importou sobre ela. Ela foi a luz da minha vida. A dor de dor. 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 Agora é apenas a dor. Eu me desculpe. Você não é nada. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Você me desculpe. Você me desculpe. Você me desculpe. E me deixou no escuro. Ele é um fiend. Um monstro. Eu me desculpe. Esse cara... Thomas. O que é ele? Ele é o que fornece a alma. O que fornece a alma. O que fornece a alma. Mas você... Você tem. Eu sei que você... Você pode me liberar. Eu posso sentir. Por favor, faça. Você não desculpe. Você não desculpe. Você desculpe nada. Nada. Você ouve? Então me desculpe. Me desculpe. Não desculpe. Isso é tudo que eu quero. Então me desculpe. Então me desculpe. Você acha que ela me desculpe nunca? Você vai desculpe? Eu não sou o juiz. Eu só o cara de ferro. Eu não sou o cara, cara. Eu falo. Por favor... A casa magna enhar Biga? Eeeh, sent a child hitter away, sent a child hitter away, sent a child hitter away, had I been here before? Was I a part of the puzzle? This man, Thomas, was he a part of my own past? And then, something clicked. That girl, it's me. What? But it looks like it was taken here, at Neva. Shit. What the hell? It's a red house. Whatever it is, I can feel it out there, like it's calling out to me. There. In the woods. Ok. I think it's good. I hope you enjoyed this video. If you liked it, you know, don't forget to subscribe to the channel and hit the notification bell. See you next episode. See you next time. Bye.